Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar novamente aí Tomb Raider Reloaded Faz um tempinho já que eu não jogo Eu acho que depois que eu gravei o vídeo aqui, eu joguei mais uma vez só Daí eu gravei o vídeo, só que o vídeo acabou ficando ruim, o áudio aí eu desanimei um pouco de postar né Eu acabei não postando Então vamos dar continuidade aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Vamos voltar com qualquer coisa, a gente já vai direto pro game já Beleza, vamos direto aqui então pro jogo né Estamos aqui na terceira City of Vilcabamba Cidade de Vilcabamba É isso Uma cartinha aqui, vamos ver se não é alguma coisa interessante Alguma Evento, ah, estou falando sobre o evento Evento de inverno Beleza, vamos lá Imagino que agora o áudio esteja melhor Até inclusive no primeiro vídeo o áudio também estava um pouco falhando né Devido ao microfone aqui Porém, como agora ele está capturando o áudio do sistema Eu acho que o áudio vai ficar bom agora Bom, novas armadilhas aí, novos Novos cenários também Deixa eu ver o que que é isso aqui Ah tá, esse aqui é pra pular Aquela giradinha aqui né Na roleta Aquela girada de roleta Toca em algum lugar pra fechar e vamos lá Opa Uh, mas as pedras As pedras estão me acertando ainda Essa daqui está difícil hein Já no começo aqui uma pauleirinha aqui Já no começo aí uma pauleira Vamos lá Uns ratos aqui cara Umas pedras Um lobo Nossa Agora tem que ficar fugindo dele Nossa Fiquei preso ali cara Nossa Eu deveria ter feito isso antes cara Vim pra cima aqui Que parece que os inimigos mais fracos estão Estão pra cá Estão pra cá Bom, acho que foi Não, ainda não foi Tem um urso aqui Meu pai do céu Foi vida aqui hein O doido rapaz Me quebrou as perna aqui hein Vamos lá Tomara que tenha Que a moezinha pra Não é ainda Tem aquela moezinha pra recuperar vida Uh, aqui já dá pra Ah, tá Aqui já dá pra gente esconder aqui pra trás Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 846 pontos de vida. Tomara que esteja. Aindinha agora. Não ainda. Sai daí, louca, velho. Aqui de frente que pega mais vida. Bom, deu uma... Uma avantajada agora. Vamos ver se... Ah, tá. Aindinha... Não sei se é indinha ou se é anaya. É anaya, tá. Indinha. Bem diferente do índia, né? Vamos lá. Aumentar o HP em... 20%. Ah, não. É curar, né? Curar em 40%. Em crise, a saúde... Aumentar a saúde máxima em 20%. Bom, acho que eu vou escolher... Ai, ai, ai. O que eu vou fazer agora? Será que você escolheu? 1051. Vamos ver aqui. Será que eu vou ficar com os mesmos 1051? Ah, não. Foi pra 1262. É, dá um ganho até. Escolha. Winston, oferece a você uma escolha. É... Aumentar a saúde aumenta. Sua saúde máxima em 10%. O que eu tenho que fazer? Acho que é assistir um anúncio. Bom, eu vou assistir o anúncio. Vamos lá. Beleza, já assistiu o anúncio. Vamos lá. Vale a pena pra ganhar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se ele não dá mais. Se quiser eu assistir um anúncio aqui, senhor. Quer que eu assista um anúncio, senhor? Quer? Não, acho que ele não quer, não. Vamos assistir anúncio mesmo. Deixa eu ver se ele não quer. Não, acho que ele não quer. Mas fazer o quê? 846. Aumentou um pouquinho pra 921, mas é pouca coisa ainda, hein? Aqui tem duas armadilhas aqui? Você tá doido, rapaz? Aí, daí. Acho que eu vou ter que ir pra frente agora, né? Eita, Fred. Eita, Fred. Parece que é um boss aqui já. Não sei se é, mas... Vamos ver. Sai daí, louca, velho. Hum, rapaz. O negócio ficou pro meu lado e sai daí. Tá ficando difícil. Opa. Um boss aqui. Agora sim é boss. Aí é... Nossa, na primeira pegada já. Acho que tem como reviver uma. Deixa eu ver aqui. Bom, revivi. Vamos lá. Parece que tem que entrar no canto aqui também. Ah não, não é tão simples assim não. Bom, agora tá dando pra eles virem bem. Achei que quando ele tá perto, só que... Ou ela, eu não sei o que que é isso aqui. Bom. Por enquanto tá... Enquanto ela tá longe, tá tranquilo. Vamos lá. Ela coloca alguns capangas ali, né? Pô, metade da vida. Não sei que ela fica mais difícil agora. Opa. Fique longe aí, ó. Tenebrosa. Fiquei mesmo. Não venha pra cá. Não venha perto de mim. Deixa eu sair de perto aqui, cara. Nossa, cara. No finalzinho, hein. No finalzinho, consegui. É, eu dei uma vacilada também. Poderia ficar um pouco mais longe. E evitar de perder aquele dano. 369. O que será que vai acontecer agora? Ixi, rapaz do céu. Com pouca vida. Não querida. Você tá de brincadeira. Sai pra lá, bicho feio. Ui. Nossa. Fogo cruzado, então. 285. É, não sei não, hein. Se eu vou resistir agora a essa... Nossa, agora acho que eu não vou dar conta. Caralho. Nossa, agora acho que eu acho que você... ... ... ... ... ... ... sai daí ah tá eu tenho que vou ter que falar agora um rapaz que marcada nossa não é uma metadinha de vida ah não acredito ah 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 é aumentou bem pouco não sei como consegui passar ainda vamos ver ah 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 É, por enquanto não deu E pessoal, então por esse vídeo é só Vamos continuar no próximo E até o próximo vídeo Vamos ver o que tem mais aqui Acho que é isso, vamos ver o que dá para fazer o upgrade aqui Upgrade que não envolva dinheiro, vamos ser bem claros Aventura no inverno 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 Aventura no inverno